A determinação decorre de procedimento administrativo instaurado pela 4ª Promotoria de Justiça de Umarama. O Ministério Público notificou a Secretaria Municipal de Saúde e a 12ª Regional, pedindo diligências imediatas e em conjunto para interdição e suspensão das atividades do Hospital Nossa Senhora Aparecida. Isso após a constatação de irregularidades na instituição. Sabemos a dificuldade que eles têm passado, dificuldade de gestão, de financiamento, e já inúmeras reuniões foram realizadas, juntamente com o gestor municipal, gestor estadual, envolvendo a questão do próprio CISA, a Merrios. Então, a gente tem tentado contornar a situação da Nossa Senhora já há algum tempo. Porém, agora, ultimamente, o setor de vigilância fez uma inspeção e foram detectadas inúmeras irregularidades no que se refere à questão de esterilização de equipamentos, materiais, a sala de materiais, centro cirúrgico e tal. Então, isso implica um risco muito grande de infecção a pacientes. E aí, em função disso, então, nós solicitamos que o município, diante das irregularidades, na condição de autoridade sanitária, ele proceda a essa interdição, suspensão, o que vai acontecer exatamente, quem vai decidir isso é o município, enquanto autoridade sanitária. Se vai ser interditado ou vai ser suspensa as atividades por um período curto para que eles resolvam aquilo que é imprescindível, isso quem vai decidir é o município, nesse sentido, foi dado prazo a eles até hoje, no final da tarde, para que tentem resolver. Entre as irregularidades encontradas está o fato de a central de material esterilizado não funcionar adequadamente, de modo que estariam sendo utilizados materiais sem a sepsia necessária. Mas passa também pela lavanderia, que é bastante séria, porque se você não tem uma higienização de toda a questão de rouparia, na parte de instalações, você compromete. Torna possível a aparição de bactérias nesse sentido. E acho que também uma coisa que preocupa bastante, que surgiu já há algum tempo, não diretamente a questão sanitária, mas a falta, a limitação de medicamentos imprescindíveis na hora de fazer um procedimento cirúrgico, tudo isso chegou a acontecer em algum momento. Em contato com a diretora da 12ª Regional de Saúde, fomos informados por meio de nota que a regional recebeu o documento. O hospital em questão é gerido pelo município e não a leito sob gestão estadual. A eventual interdição parcial ou total da unidade deverá ser comunicada ao Estado, que se preciso, tomará as medidas necessárias para transferir ou realocar os pacientes para outras unidades, dependendo de cada caso. O Estado do Paraná, enquanto gestor, enquanto regulador, também tem ciência das irregularidades do Instituto Nossa Senhora. não só relacionadas à questão sanitária, mas também à questão de dificuldade de receber pacientes regulados, remarcação de pacientes, uma série de outras irregularidades. Há pouco tempo atrás, nós tivemos a suspensão de procedimentos eletivos por falta de insumos. Então, existem outras irregularidades, além da questão sanitária, que o Estado também tinha conhecimento. E o Estado, então, além disso, hoje, se acontecer algum tipo de interdição, suspensão temporária ou parcial, se for necessário remover, regular os pacientes que estão lá hoje internados no Instituto Nossa Senhora, a obrigação é do Estado fazer isso. Até acredito que eles devem ter algum plano de contingência para que isso seja feito em curto prazo. Em contato com a direção do hospital, na manhã de hoje, fomos informados de que a equipe está em diligências para solucionar o problema e corrigir as irregularidades constatadas pela vigilância sanitária e deve se manifestar posteriormente. Os membros da diretoria também estiveram no Ministério Público na manhã de hoje. De acordo com o promotor, eles estão tentando solucionar os problemas para evitar a interdição do hospital. Hoje, eles alegam que os recursos diminuíram, as despesas aumentaram. Com relação à questão da referência em alta complexidade, existe um teto do SUS e sempre ultrapassa esse teto e a instituição acaba absorvendo. Uma série de outras coisas que eles alegam dificuldades, principalmente a questão financeira, de que a dívida foi aumentando e ela chega num ponto que ela torna quase impagável. Mas fora essa questão da dívida, da gestão, da questão do financiamento do SUS, aí acabou implicando essa questão sanitária, porque acabou fazendo com que alguns setores fossem mais prejudicados. Especificamente, a gente tem que pensar na questão da sala de materiais, esterilização, centros cirúrgicos, coisas assim. O Instituto Nossa Senhora é referência nacional em cardiologia. A Secretaria de Saúde informou que solicitou a resolução das irregularidades até o início da tarde desta sexta-feira. A equipe do hospital, Caso não seja apresentada uma solução para todos os problemas apresentados, pode haver a suspensão das atividades ou até a interdição da instituição. Nesse caso, cerca de 40 pacientes que estão internados serão realocados a outros hospitais. Eu não acredito que a interdição, o fechamento do hospital, o Instituto Nossa Senhora apareceu até pela história que tem para o Morama, que a interdição seja o caminho. Isso eu estou dizendo em função de que eu ouvi hoje dar a diretoria. A boa vontade deles em um curto, curtíssimo prazo tentar contornar isso aí. As conversas estão acontecendo nesse sentido com a diretoria. Eles estiveram aqui hoje. Acredito que nesse momento eles estão lá com o secretário de Saúde, que é a autoridade sanitária, no caso, para decidir acerca dessa medida solicitada pelo Ministério Público. E nós estamos aguardando. Caso, me parece que existe a possibilidade de, num curto prazo, a instituição terceirizar o trabalho no que se refere à questão da esterilização, mas seria um ponto. Superada essa questão, como serão superadas outras questões, também consideradas imprescindíveis no relatório, eu vou aguardar o posicionamento do município. do município. tchau. tchau. tchau.